Brechó e bazar, você tem costume de comprar, de garimpar, de ir lá naquele bazar da igreja e procurar aquela peça escondidinha? Se sim, vem cá que eu vou compartilhar todas as roupas de bazar e brechó que eu tenho. Eu sou a dona e vou mostrar um pouquinho do meu guarda-roupa hoje pra vocês. Eu comecei a ir em brechó, o principal atrativo não foi pelo preço, foi sim pela questão do meio ambiente. Depois de tantas coisas que eu fui descobrindo, como uma calça jeans demora muito tempo pra se decompor, precisa de muitos e muitos litros de águas pra fazer uma peça. E sem falar no trabalho escravo, semi-escravo que muitas lojas de apartamento usam. Essas lojas elas compram, boa parte da confecção delas é da China e aqui elas só mudam a etiqueta e colocam um preço super caro. Então depois de descobrir essas coisas, acompanhar blogueiras do mundo do brechó, eu fui descobrindo essas coisas e também, alguma dessas coisas que influenciaram foi o programa Shark Tank. Alguns empreendedores iam levantar essa questão das peças sustentáveis e isso ficou na minha cabeça. Aí eu comecei a pesquisar e encontrei alguns brechós. O primeiro que eu fui era a cabine criativa, vitrine, minha esposa tá aqui falando, a vitrine criativa que ficava lá perto da república, era uma casa com vários brechós dentro. E coisas maravilhosas e incríveis, eu fiquei totalmente apaixonada. E aí eu saí de lá, eu fui lá pra conhecer e saí de lá com três saias, que hoje em já não me servem, já passei pra frente, mas eram lindas. Eu acredito que eram da mesma dona. A modelagem, o tamanho, incrível, lindas e o preço super acessível e você via a qualidade, a história. De cabra lá, eu comecei nesse mundo do brechó. E hoje eu vou mostrar dois brechós e um bazar que eu fui. Tô encantada, apaixonada. Eu comprei peças maravilhosas e com pouquíssimo dinheiro. Várias dessas peças eu usei em séries fotográficas, tem no meu Instagram. Então, ao passo que eu fui falando, vão aparecer nos looks que eu usei. O primeiro é uma jardineira vermelha lindíssima, do Achados do James. Esse daí eu achei pelo Instagram. Aparecia só naqueles patrocinados. Eu achei, fiquei encantada, apaixonada. E já entrei em contato, mudei um direct perguntando se tinha disponível. E eu fiquei muito feliz por saber, né? Eu sou de São Paulo e eles também são aqui de São Paulo, pertinho. E eu fiquei encantada. Aqui, gente, essa jardineira. Lindíssima. Ela é como se fosse uma lãzinha nesse xadrez. É linda, impecável, vem com bolsinho. Ela é maravilhosa. Dá tanto pra você usar no verão com uma camisetinha branca, com a manga dobrada. Dá pra usar com mule, com oxford. Dá pra usar com cotuno. No inverno, você coloca uma meia, uma meia calça preta grossa, uma jaqueta. Uma jaqueta, gente, maravilhosa. Nesse brechó não tem só coisa feminina. Lá a gente achou do meu esposo. Aqui, essa blusa de lã, maravilhosa. Super divônica. Grossa, gente. Pensa. Uma blusa boa, grossa. Tem esses detalhes aqui, um tom de marsala, com esse roxo e cinza. Lindo, lindo, gente. Eu já até usei numa sessão de fotos com ela. Agora o segundo é um bazar. Que aconteceu aqui em Mauá, na minha cidade. Eu sigo uma blogueira, a Tami Filório, que ela dá dicas de moda, decoração, várias coisas. Foi no final do ano passado, eu acho que outubro, novembro. Ela postou no Instagram dela que ela ia três dias de bazar e com preços a partir de 20 reais. E eu fiquei super feliz. Aí eu fui bem cedinho, fui uma das primeiras a chegar pra saber, né, o que tinha. Se valia a pena, se não valia. E eu saí de ir lá com quatro peças. Vou começar agora a mostrar pra vocês. A primeira, essa blusa preta, maravilhosa. Ela, o tecido dela, eu não sei qual é. É um tecido grossinho, parece tipo uma lãzinha. E ele é todo bordado. Todo bordado, essas florezinhas. Aí tem um bordado com linha, com missanga. Muito fofa. E se eu não me engano, eu paguei 30 reais nela, gente. Maravilhosa. A segunda peça foi uma jaqueta. Joga. Ela tem um tecido. Eu não sei que tecido é, mas parece aqueles tecidos bem impermeáveis. Tipo de capa de chuva. Agora, eu não me recordo direito quanto eu paguei nela. Mas, se eu não me engano, tudo. Nessas quatro peças, eu acho que foram 150 reais. A terceira peça é uma calça jeans. Aqui, ó. Uma calça jeans cintura alta. Móvel a jean mais clara. Ela tem um bordado aqui em cima. Um, mas aqui embaixo. E ela tem, aqui ó, na barra, esse desfiadinho. Na frente é um desfiado maior. E atrás, aqui, menorzinho. Muito linda essa calça. Eu acho que eu paguei 20,25. Super ótimo estado. Novinha. Porque quando a Tana, ela é blogueira de roupa, dessas coisas. Então, ela ganha muita coisa. Às vezes, ela acaba usando uma vez só, né? Pra fazer a publicação, as fotos. A quarta peça é a minha querida, a minha xodó. Porque eu já tinha visto um vídeo da Tami mostrando essa peça. Que é uma bolsa maravilhosa, linda. O melhor é o preço. Gente, essa bolsa é um xodó. Linda de viver aqui. Muita gente, quando eu postei foto no meu Instagram, veio me perguntar quanto era, onde eu tinha comprado e tal. E, gente, fala, se não é a bolsa mais linda do mundo. Ela é branca. Com esses bordados de flor. Tem corrente dourada. Cheia dessas taxinhas douradas. É uma bolsa muito estruturada. Ó, ela dura. Vou abrir aqui pra vocês darem uma olhada. Muito bem acabadinha, gente. Ela tem, ó, uma parte aqui com zíper. Duas divisórias e uma aqui menorzinha. Você pode deixar documento, chave, batom, coisas que você precisa pegar mais rápido. Essa bolsa é maravilhosa, lindíssima. E vocês acham que eu paguei quanto, né? Olha bem. Super qualidade. Ótimo estado. Lindíssima. Vamos lá aí. Quanto vocês acham que eu pagaram? Foi, gente, só 50 reais. 50. Imagina. Na Renner. Na Renner, na Zara. Quanto eu não pagaria uma dessa? Maravilhosa. E eu, eu amo bolsa. E pra mim, quanto mais chamativa, melhor. Então, não tenho essa de, ah, tem que ser uma ocasião especial, tem que estar com outro super produzido pra usar, não. Pra mim, uma camiseta branca, um mulizinho, uma calçadinha de cintura alta. E o melhor, deixei pro final, claro. É um brechó lá em Canelas, no Rio Grande do Sul, chamado Achados da Amélie. Eu sou apaixonada pela Amélie Polan. E quando eu descobri que tinha um brechó que era inspirado na Amélie, eu fiquei totalmente encantada. E no final do ano, eu tive a oportunidade de ir, né, pra Gramado. E eu aproveitei pra dar um pulinho lá, porque eu vi tanta peça bonita de qualidade, que eu fiquei com muita vontade de ir. E eu acabei pegando, acho que 4 ou 5 peças, não recordo agora. Maravilhosas. Todas essas peças deu apenas 100 reais, gente. O primeiro que eu vou começar aqui, é um vestido lindíssimo, que eu já fiz até sessão de fotos com ele. Lindo. É esse vestido aqui, todo diferentoso. Colorido. Ele já começa assim, né, tem um decote grapeadinho. As cores, gente, estão muito lindas. E esse vestido aqui é da Amélie. Quem conhece, sabe que as peças são acima de 300, 400, 500 reais. E ele tá super novinho. Ó, tem fogo, um fogo grosso. Altíssima qualidade. Essa segunda é um achado. Foi um achado, achado mesmo. E mais que isso, foi um achado sentimental. Porque meu pai, quando eu era mais jovenzinha, criança, assim, eu lembro que ele tinha uma dessa, mas só que verde musgo. Nesse mesmo tecido, assim. E com a blusa, gente, é a blusa mais quentinha que eu já tive na vida. Ela é esse tom aqui. De caramelo. Caramelo super clarinho. Gente, é daquelas blusas que você sente abraçada, protegida. Você pode estar no frio que for. Essa blusa, você pode estar com uma camisetinha, uma regatinha, que essa blusa já dá conta do recado. Se eu não me engano, ela foi 25 ou 30 reais, gente. Onde você acha um agasalho tão lindo, tão maravilhoso com essa qualidade? Agora, é um dos meus vestidos favoritos. Ele é muito lindo, muito gracinha, maravilhoso. E ele tem uma pegada de margaridas personalizadas. Ele tem um fundo preto. Eu gosto muito de quando o vestido sai, tem um fundo mais escuro. Acho que fica mais elegante. Ele é um vestido reto. Bem daqueles, bem simples mesmo. Mas ele é lindo. Ele é um tecido grosso, encorpado. Ele tem forro. Ele também, acho que foi nessa faixa, de 25 a 30 reais. Temos agora, essa belezinha aqui. Eu fiquei encantada. E me saiu de graça, gente. Dá pra acreditar? Totalmente na faixa, essa daqui. Quando eu postei, muita gente veio me perguntar. Que lindo, onde você comprou, não sei o que. Que essa saia maravilhosa aqui. Também é um azul marinho. É uma saia em camadas. Tem esses detalhes de flores. Atrás, ela tem um elástico. Maravilhosa. Essa daqui eu uso bastante. Eu gosto muito dela. Tanto com salto, com um sapato mais baixo, mais flat. Fica maravilhoso. E pra fechar as roupas que eu tenho no beruchó da Amelie. É um blazer maravilhoso. É um blazer com ombreiras. Então, ó. Tá em alta. Ele tem bolsinho. Aqui. Tem uma lapela muito bonita. Ela vem contínua aqui. Então ela dá uma fechada. Ela tem uma estampa. Parece lá. Não sei se eu tô enganado. Mas tá no meio de cobra, assim. Ela é bem bonita. E atrás, ó. Esse detalhe aqui. Que dá todo um charme. Ele fica acinturadinho. Mas ele é um daqueles blazers mais compridinhos. Então ele fica muito bonito. Porque ele fica acinturado. Dá um peso. Amei, gente. Amei. Acho que eu paguei 35 nesse. E, gente, tá muito bom. Se você abrir a cabeça. Tirar todo esse preconceito. Porque eu cresci ouvindo a roupa de brechó. Roupa de morto. Roupa de defunto. Quem morre que a família leva. Então eu cresci muito com esse preconceito. Que as roupas eram velhas, sujas, rasgadas. De pessoas que morreram. Eu passei muito, muitos anos com essa mentalidade. E eu agradeço muito a todas as pessoas que eu vi vídeo. Que falaram, que levantaram a bandeirinha do brechó. Porque realmente vale a pena. Claro, você tem que ter tempo pra garimpar, pra olhar. Tirar o preconceito. Se você não quer ir naqueles brechós de bairro. Que tá tudo em caixa. Tem vários brechós que eles parecem loja. Que tá separado por cor. Separado por modelo. Por tamanho. Tá tudo em cabide. Eles são um pouco mais caros. Porque elas têm a curadoria. Que a pessoa pega, lava, passa, separa. Às vezes coloca um botão, costura. Às vezes faz, né? Alguma modificação na peça. E isso agrega. Mas gente, vale muito a pena. É incrível. Um blazer desse aqui na Renner. Que eu pagaria uns R$200, R$250. E eu pagaria R$35. Vale muito a pena. Por todas as questões. De uma roupa que poderia ir pro lixo. Uma roupa que teve trabalho escravo. Ou que não foi trabalho escravo. Mas que teve uma mão de obra super barata. Trabalha por horas. Que não recebe bem. E sem falar, né? Que tanto de poluentes. De tanto de litros e litros de água. Que vai pra confeccionar uma peça. Então fica aí, gente. Pensem no meio ambiente. Pensem, sabe? Naquelas pessoas que estão trabalhando. E vamos fazer consumo consciente. Vamos gerar menos lixo. Poluir menos nosso planeta. E ainda de quebra, gente. Tem um guarda-roupa super maravilhoso. Incrível. Com peças com qualidade. Com história. E gastou pouco. E eu falei, né? Que tem que procurar em brechós legais. E eu vou dar dicas de alguns que eu conheço. Que são bem bacanas. Primeiro aqui em São Paulo. É o Capricho à Toa. Eu acredito ser o maior brechó. Tem peças incríveis. Maravilhosas. Tem peças desde 20, 30. Peças de R$500, R$600, R$700. De super marcas, tá? Fica na Vila Madalena. Pertinho do metrô, gente. Tipo, há uns 5 minutinhos do metrô. Muito perto. Tem o Incrível James. Incrível James. Eles estão com o ateliê agora. Então, fiquem ligadinhos nas redes sociais. Que eles vão abrir pra visitas. Então, você vai poder visitar o ateliê. E ainda fazer suas comprinhas. Pra quem é do sul. Tem o... Lá de Gramado, Canelo. For visitar. Tem o Achados da Amelie. Uma graça. E depois eu posso fazer outro vídeo. Falando melhor desses brechós. Nós dando dicas melhores. Né? Separando aqui por São Paulo e outros estados. Pra não ficar tão longo e não ficar tão perdido, tá? É isso, gente. Essas são minhas peças de bazar e brechó. Espero que vocês tenham gostado. Quando eu for em mais bazares e brechós, eu compartilho com vocês. Ah, e só lembrando que o link das redes sociais é onde eu comprei. Eu comprei presencialmente, mas eu vou deixar aqui. Caso vocês quiserem segui-los. Dá um pulo lá. Vai estar na descrição. As redes sociais e endereços deles. Tá certo? Então, é isso, gente. Tchau. 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 Tchau.